Quando deslizei as mãos, pego as suas costas boas Estrelas no salão, boas cheias de balão Desalte o dia do que irá, me mando de paixão Joginho de chupinha, sopra o peço das perninhas Tuas perninhas grossas, traça, sanchão, a roça Roça de filha, roça, meu filho, roça, sim, eu compro em mim Roça do lar da roça, batata, roça, sim, eu compro em mim Descubri o meu coração, peito com roupa no sanchão Quando deslizei as mãos, pego as suas costas boas Estrelas no salão, boas cheias de balão Desalte o dia do que irá, me mando de paixão Joginho de chupinha, sopra o peço das perninhas Doas perninhas grossas, traça, sanchão, a roça Roça de filha, roça, meu filho, roça, sim, eu compro em mim